Agora são seis horas mais trinta e três minutos. Hoje é quarta-feira, dia sete de janeiro. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Hoje, daqui a pouquinho, o clássico Corinthians e Santos. Será que o Corinthians vai se reabilitar lá na vila de Anos Santos, que está fazendo uma boa campanha? Vamos aguardar, vamos esperar. E estou recebendo que hoje no estúdio, meu amigo Dudu, é o coordenador aí da grande festa que será realizada terça-feira na Associação Paraíso de Futebol, como acontece já há alguns anos, o jogo da saia, né? Que é um jogo beneficente, mas quem vai falar isso aí, tudo sobre isso daí, é o Dudu, né? Dudu, né, Dudu? Carinhosamente, o Dudu conhece o Dudu. Boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado, Beto, mais uma vez, você aqui do Debate Esportivo, abriu espaço para que a gente possa divulgar o nosso evento, mais uma vez, com o jogo da saia solidário, onde é na terça-feira de carnaval que a gente consegue fazer esse jogo, e a intenção nossa é sempre arrecadar os alimentos para que a gente possa contribuir para a igreja, para o aqui paraíso. Mas, Dudu, eu quero saber como é que surgiu aí essa ideia de fazer o jogo da saia da rapaziada. Surgiu o pós-pandemia, Beto, e a gente, nós temos o grupo lá da Associação Paraíso Veterano de Futebol, onde, na terça-feira de carnaval, não tínhamos nada para fazer, né? E aí, num bate-papo daqui e dali com os outros, chegamos, vamos inventar alguma coisa para fazer, e surgiu a relembrança, recordações de quando eu era criança, que já existia o jogo da saia antigamente, e depois o pessoal que vivia isso foi parando e acabou se excluindo da cidade esse jogo da saia. Falar em jogo da saia, que já existe há muito tempo, eu me lembro na época dos anos, final de 60, anos de 70, que a gente jogava no ferrinho, nós fazíamos também o jogo da saia, era aquela época, quando eu ia fazer o jogo da saia. É, eu recordo, né, eu lembro ali, meados de 85, 90... E era no Seca. E era no Seca, e isso acontecia com tradição também, na qual meu pai, como coordenador, diretor do sindicato também, juntamente com o grupo, realizava esse tipo de jogo na época do carnaval, e aí, com a parada da pandemia, no retorno, a gente conseguiu colocar lá na Associação Paraíso de Futebol o jogo da saia solidário, que a gente arrecada os alinhados. Certo, e como que está aí, rapaziada, estão todos empolgados aí, estão todo mundo animado aí, já estão preparando para ficar todas bonitinhas na terça-feira? Fala isso, só a sua roupa que está pronta, né? É, minha mulher está lá com três looks separados. A Dani, né? A Dani, né? A Dani separa as roupas, aí eu chego em casa, ela fala assim, ó, separei a roupa lá para você testar. Fala, ah, não vou mexer com isso hoje não, deixa mais para frente. Mas só fica de olho na roupa, hein? E é muito legal, Beto, porque o grupo toda vez se engaja em querer participar, nada acontece sozinho, às vezes eu tenho o papel aí de coordenador, mas sou grato a todos ali da Associação para ir de futebol, e eu não posso falar nomes, senão vou esquecer de alguns, mas eu levo o grupo inteiro junto comigo, e eu só tenho a agradecer ao pessoal que fortalece e cada vez está melhorando mais. É terça-feira de carnaval, dia 13 do horário. Está marcado para começar o jogo da Assaia às 9 horas da manhã, mas tem aquele tempinho um pouquinho mais, até os meninos se prepararem, como que vai entrar em campo, o sorteio das duas equipes, mas acredito que em 9h15, 9h20 já tenha iniciado a partida. Mas você vê, um jogo que foi assim, isso é uma brincadeira, que hoje tem uma repercussão grande na cidade, porque é uma brincadeira, como é que se fala assim, é um jogo beneficente, beneficente, né? Justamente, e a gente não pode esquecer e deixar de agradecer, hoje nós estamos aí com cerca de 40, 50 parceiros, empresários, amigos que de uma forma ou outra vieram contribuir com a gente e ajudam na doação de alimento, de cesta básica, e isso só vem cada ano que passa está aumentando e isso é muito satisfatório para a gente que está empenhado no meio dessa organização. Não se esquecendo que esses alimentos arrecadados, mas tudo para a paróquia do Paraíso, né? É, todos os alimentos arrecadados no dia do jogo da saia, as cestas básicas, os alimentos, os avulsos das pessoas que vão lá assistir, elas, no final do jogo, o Padre Rudin, ele desce lá no campo do Paraíso, abençoa a todos, faz uma oração maravilhosa, agradece o empenho de todo o grupo e todos que foram lá assistir o jogo e doaram o alimento, recolhe esses alimentos no mesmo dia e leva para a paróquia. Aí, depois, lá na paróquia, ele faz a destinação correta, certa, que ele já tem as famílias cadastradas. Porque todos os domingos, já faz anos, né? Que tem um bate-bola lá, que tem um filme de azul e amarelo. É, o grupo é azul e amarelo. É, o azul e amarelo. Sempre que ele fez o banco, domingo, eu estou ali assistindo os jogos lá. Como é que é feita a divisão? Como é que é o regulamento? Se é por trimestre, semestre? Como é que é a fórmula de disputa? Ah, o grupo já existe há praticamente quase 20 anos. Hoje, o presidente lá é o Paulinho Campana, né? E a diretoria, a cada seis meses, faz um novo sorteio. Então, existe o grupo do amarelo e o grupo do azul. Que, a cada seis meses, para não ficar desigual, um time mais forte que o outro, mexe e faz um sorteio para equilibrar. Certo. E agora, aí, no final tem um campeão. É, são dois módulos, né? E aí, no segundo módulo, tem um terceiro jogo final, que surge o campeão entre o grupo amarelo e azul. E isso, eu já participo lá com os meninos há mais de quatro anos também. E outra coisa, né, Du? A gente sempre tem que agradecer os parceiros. Eu tenho esse objetivo. Tem que agradecer quem nos ajuda. E eu sei que você tem a relação um pouquinho aqui extensa, mas gostaria que você falasse aquilo, né? Quem são os colaboradores de severo? Ah, Beto, hoje, na data do dia 7 de 2, hoje, nós temos em torno aqui de 60 parceiros. Eu não poderia deixar de falar, eu falo todos. Não, fala todos. Então, eu queria agradecer imensamente a Edmac, o Magel, o Marquinhos da Tapeceria, JR Turismo, Tênis etc, Depósito Garcia de Bebidas, esse depósito fica lá no fundo do Jussara, Alameda Tintas, Supermercado D2, Nunes e Família, o Joãozinho do DR, Ótica Visão, Silvino Água e Gás, Tintas Merigui, Ronaldo e Família, esse Ronaldo é um Ronaldão que todo mundo conhece, o Gilson e Família, a doutora Ana Rosa, uma advogada amiga, parceira da gente também, está contribuindo, doutora Ana Rosa Grange, Zapt Calçados, Jorrovi Calçados, Neomar Embalagens, Rápido 90 Transporte, aqui na pastelaria, que sempre foi parceiro da gente, e a Academia Jiu-Jitsu, do Grace Barra, que hoje é representada pelo Duo Ishida, que também faz parte, Alexandre Aleixo, a Cleonice Martins dos Santos, que é minha tia, também está colaborando com a gente lá, o Zezinho, manutenção de empilhadeira hidráulica também, deu uma força grande, bacana para a gente, o Fábio Sintra em Família, o Rodrigo do Cantinho Tropical, o Gariba em Família, o Piscineiro Azeias, Cizema Araçatuba, a corretora de seguro do Iassu, o Pit Stop, depósito de bebida, também fica lá nos Nobres, o Gerso Luiz de Souza, o Militão em Família, Ricardo Caloni em Família, doutor Edmur Adão em Família, Marcelo Pura em Marli, Servivete, produtos veterinários, nosso amigo Ernst Migato, Chaveiro Oliveira Jussara, uma advocacia, Biojani e Marsola, advogados, amigos meus, esse aqui é uma empresa JP Congelados, é do estado de Goiás, essa pessoa entrou em contato com um dos dirigentes nossos e também ofertou ajuda para nós, hoje entrou a ótica César Braga e Sandra Carla Correia e Família também está nos ajudando aí de uma forma ou outra nessa aquisição desses produtos alimentícios para que sejam doados. Você vê a repercussão tão grande, é o terceiro ano, né? É o terceiro. É o terceiro ano. E a credibilidade, né? Porque cada ano que passa está aumentando aí os colaboradores, né? É, nós começamos a primeira edição com em torno de 12 cestas básicas e alguns alimentos sortidos, aí a segunda é o ano passado, nós tivemos em torno de 36 cestas básicas e mais uns 140 alimentos sortidos, e esse ano a expectativa é que a gente consiga bater, no ano passado, o número de 36 cestas básicas, que seja 50, que seja 60, quanto mais melhor e a gente acredita que pode atingir muito mais família e ajudar em um período aí de 10, 15 dias, pelo menos mandar o alimento básico para essas famílias que mais necessitam. Pessoal, vocês estão acompanhando o programa de base esportivo, que sabem desse evento, o evento social, né? Um evento muito bonito, que poderia ser feito por outras pessoas, mas que infelizmente não é realizada, né? Vamos ver se a gente bate aí o recorde de 100 cestas básicas. Bom, que aí você é maravilhoso, chegou a ver que vocês estão nos acompanhando, sempre colaborou, principalmente com o esporte, ainda mais agora com um evento desse, que é para as famílias carentes, que é assistida pela paróquia lá do Paraíso, vamos colaborar, depois o Dudu vai passar o número do telefone dele, para vocês entrarem em contato, vamos ver se a gente atinge 100 cestas básicas, hein? E vamos estar lá terça-feira, fazer um debate esportivo, vamos fazer uma tomada ao vivo de lá terça-feira, para mostrar esse evento aí. Então, os amigos do comércio, alguns empresários, vamos aí atingir essa meta de 100 cestas básicas, que eu vou te contar. Vai deixar todo mundo satisfeito. Aí seria bacana, Roberto. A gente espera, sim, né? Qualquer contribuição, ajuda. Eu acho que quem necessita não fica na contagem, mas a gente que está na execução da coisa, gostaria muito que conseguíssemos bater, se não for a 100, que seja 80, mas que seja melhor do que o ano passado. Ah, com certeza. Tenho certeza que vai dobrar. No ano passado, não sei se foi em 30 aí. 36 o ano passado. 36, não vai dobrar, pode estar tranquilo. Vixe, e como que vai? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E talvez você não fique surpreso de, de repente, atingir 80, que é o T100. Talvez não pode... Eu já não acho tanta surpresa, porque a gente está vendo a divulgação, vendo o trabalho de vocês, e a população também está acompanhando, porque a divulgação está sendo muito boa. É, graças a Deus. Como que eu falo? Todos os do grupo, um pouquinho, publicam aqui, levam o dono para lá, levam a execução do projeto para todos os cantos. Também não posso me fartar em agradecer a minha esposa, que faz um trabalho excelente. Como existem as outras mulheres do grupo também, que ajudam demais no dia do evento. Eu não sei, ouviu as publicações, ela faz um trabalho de parte... Forte! Forte! Fortíssimo! O outro até era para o doutor Bart Bart. A Daniela é maravilhosa, ela faz esse trabalho muito bem. E faz por vontade, tá? De nada forçado, ela faz de coração. A gente tem outros projetos de outros lugares também. E, graças a Deus, parece que está bastante divulgado. Estamos aguardando o melhor possível que possa acontecer ali dentro da Associação Paraíso de Futebol Viterano. Além do jogo, vai ter, de repente, alguma... Harmonia. Harmonia, assim, o solzinho, o tábua, o pessoal dá uma descontraída. Vai ter uma noxoneta me servindo em um refrigerante, uma cervejinha, quem quiser, mas não é de graça, não. Tem que chegar, tem que pagar. Tem que levar a graninha lá. É, assim, o pessoal, geralmente, eles se organizam. A galera que gosta de tocar um pandeiro, um banjo, um surdo, não entendo muito da parte do pagode, do samba, mas eles se reúnem, eles fazem um som bacana lá no dia. Todos estão convidados. E o bar do Carlão vai estar lá à disposição, com a cervejinha, com o refrigerante, com a água. Até agora está certo de ter um espetinho para venda lá, para ninguém ficar com fome também, só beber ela. E a gente conta com o apoio da população, que acredita no projeto, e é uma festa muito bacana. E o que eu mais quero é poder ajudar as pessoas que necessitam. E, de repente, vai que mais uma sugestão, hein? Quem, de repente, poderia ajudar e patrocinar um carrinho de algodão doce para a garotada? Isso é maravilhoso. Um carrinho de algodão doce para a garotada? Mas só uma coisa vou pedir. O meu doido está sabendo. Vou falar que não pode ter uma ação de político, não. Voluntário. É, não vamos misturar. Vamos misturar as coisas, porque se não aparecermos quatro, cinco carrinhos de algodão doce, aí é complicado. Então, nesse evento, não tem muito político, não tem nada. Agora, quem quiser, de repente, fazer uma doação, contratar um carrinho de algodão doce, seria muito legal, né? Para animar mais a festa. E a criançada fazer aquela festa, que tem certeza que o evento vai às famílias, né? que isso é importante. Tem um jogo, que nem eu fui no passado, as mulheres morrem da risada do maridão. Mas tem uns lá que é brincadeira. Tem um pessoal lá que tem que avisar que acabou o jogo. Se não, ele se continua. É, eu estou lá que falou. Festa acabou. Nós já estamos na quarta-feira de cima. Precisa, já foi, esquece. Não pega o março do dia, não desce. Fica aqui, se desculpe. Mas, Dudu, para entrar em contato, para quem quiser ainda fazer doação, tem tempo ainda, vai ser na terça-feira. Hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E até terça-feira no dia também, né? Passa o contato. É, Beto, exatamente. Nós estamos aqui aceitando as doações ainda. Temos uma lista do pessoal que já se comprometeram. E, gente, qualquer situação, qualquer alimento, qualquer quantidade, a gente aceita de coração, tá? Não é para nós. Em relação, você tocou num negócio muito importante, de cunho político. Nós não trabalhamos para político. Nós não temos nenhum tipo de ligação política em relação a esse evento. Perfeito. Tem uns que tem pessoas empatizantes, mas esse evento... Não, esse evento não tem nada. É aberto para todos. Possivelmente, pode ser que apareçam lá. Serão bem-vindos. Só que nós não trabalhamos com articulações políticas. Isso é em prol da Igreja Paraíso e da Associação Paraíso de Futebol Viterano, que já vem pela terceira edição com esse projeto de arrecadar alimentos. É. Um abraço para o amigo André Tiago Oliveira Canuto. A China é pra ir na gola, né? A China é transalhoso, tem que vir pra cá, pô. É, no final de semana a gente tá aí. Vai pro jogo. A família é daqui. André, fica aí? É uma posição mais de ponto esquerdo, hein? A amiga Rosa de Gravata, Alzira Aparecida, Santo, Cachucha, Rafael Ferreira, Joaquim Marcelo Franco, Heitor Vendrani, Dani Santana, que é a sua esposa. Edu, Eduardo Câmara. Edu, você tá intimado, hein? Vai doar uma cesta, hein? É, está intimado, vai doar uma cesta aí, não? Diego Coqueiro, tá bem? O pessoal aí que tá nos acompanhando. Vamos lá, vamos dar uma cestinha aí, né? E vamos colaborar aí com o evento. E você não tá colaborando com o doutor, não tá colaborando com o Paulinho, é presidente, você não tá colaborando com a família Carentes. Família Carentes vão assistir pela parroquia da Igreja Paraíso, Imaculado Coração de Maria. E tem certeza que o padre tá ansioso, né? Ele tá preocupado que isso não ia ter o evento. Então, se não ia ter o jogo, senhora. Ele tá ansioso, isso ajuda bastante. Então, você e os meus amigos, o Paulinho, o empresário, os nossos amigos, aí vamos colaborar. Vocês estarão colaborando, ajudando, famílias carentes que necessitam tanto aí de uma ajuda. E essa é a grande oportunidade. Como nós estávamos comentando antes de começar o programa, você mesmo disse, não vai resolver a situação, né? Justamente. Não vai resolver a situação, mas é ali, pelo menos, que eles terem um dia tranquilo, com alimento em casa, né? Isso é muito importante, né? Verdade, Beto. Nossa preocupação é tentar, a qualquer custo, né? Dentro das possibilidades, contribuir dessa forma. E deixo aí, posso falar no meu telefone? Vou deixar meu número à disposição. É 1899714-7233. Me chama no WhatsApp. Se não tiver como mandar a cesta básica, a gente trabalha da forma de paga direto no supermercado, a gente retira. Se comprar a cesta básica, nós vamos na casa buscar, pra que na terça-feira a gente tenha um número expressivo melhor do que do ano passado de alimentos lá pra doar, pra Paruá, que é paraíso, a mão do Padre Rudi. Mas repete o número do telefone novamente. 1899714-7233. Ou pode entrar conosco aqui, tá? É deputado conosco aqui, que a gente direciona para o doutor, né? Fica tranquilo. Que também a gente se prontifique, buscar também. Isso não vai ter problema não, a gente se prontifique em buscar e passar para o doutor. Pelo menos um abraço para Maria José, para Ana Silva também. Estão ligadinhas para assistir o nosso programa. Falando bastante, falei dos meus patrocinadores. Como é que faz? Como é que faz? Não tem tira as crianças. Pitbull, filaria e pinturas, tira risco, micropinturas, pinturas, pinturas em motos. Fica na Avenida José Teles de Menezes, 429, no Concórdia 2. Telefone 3301-9105 e 99701-1132. Carimbos Paraíso. Carimbos Paraíso é especialista em carimbos de borracha. Fica na Rua São Luiz, 693, ali perto da Igreja do Paraíso. Telefone 3624-3139. A N2 Academia. Hidroginástica, hidropaico, natação para adulto, para criança e também para bebê. É uma loja além de musculação e pilates, né? Os horários de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até as 10h da noite e ao sábado, das 9h às 1h da tarde e aos domingos e feriados, das 9h ao meio-dia. Fica na Avenida José Ferreira Batista, 2.339, prolongamento da Rua do Fico. E no bairro Ipanema. Os telefones 3622-3632 e 99721-5678. Eletrodoméstico Araçá. Há mais de 20 anos aí, resolvemos o seu problema. Se você tem um eletrodoméstico na sua casa com problema, leva no eletrodoméstico Araçá. Ventilador, fono de colombas, fornos elétricos, secador de cabelo, aspirador de colo, esticador, enfim, de tudo. Fica na Rua Maracilhos, dia 670, telefone 3621-9760. Um abraço para o meu amigo Guilherme, que eu estive lá hoje batendo papo com ele, que é filho do Jarby. Ah, é? É, é. É do México lá, do Jarby. É do Gilherto do Jarby. É isso, não é isso? Ele cresceu para o meu pai. É. Praticamente, o Jarby jogou junto com o meu pai. Exatamente. Exatamente. Edmaca Magel. Um abraço para o amigo Edgar, hein? Está viajando. Está muito especial. Está muito especial. Nós que foi de... Asadura aí. Asadura e tal. Ele está mascarado. Edmaca Magel. Especialista em conserto eletrônico, como computador, TVs, relógio de ponto, micro-ondas e calculadoras. Fica na rua Barão do Triunfo, 1402, telefone 3622-1716 e 997928914. Sizema, Sindicato de Servidores Municipais de Aracatuba e região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhentas, aberturas e vídeo. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há 41 anos, na Cursi de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as várias marcas de tintas, com os melhores preços. Fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. É, o Siqueira Contábil fica na rua São Joaquim, em frente à Praça São Joaquim. Agora, fulim bike é com o Real Bike. Aí você encontra vários modelos de bike. Olha, cada um é show de bola com a outra, que eu estive lá hoje, batendo um papo com o Anderê Bacalá, só no ano de bike, quem não quer? Você vai lá, escolhe um modelo, você vai pagar até 18 vezes no cartão. Amado, hein? Uma 18 vezes no cartão. Vai se cuidar, né, velho? Lógico, vai se cuidar. Exatamente, a Real Bike fica na Avenida Maricópolis, 2599, de frente à Antiga Cobrak, telefone 3621-1150. Agora são 6h58. quando eu estou com o gol aqui, Santista, daqui a pouquinho, 7h30, Santos de Corinthians, o Santos está por cima da carne seca. Meu Corinthians, não estava de contato, estava no apior, se perder hoje complica. E aí, como é que você vê esse jogo na Vila? Bom, Beto, eu acredito que o Santos consiga sair victoroso, pelo menos com o placar de 1x0. É, né? e terminar de arrebentar o Corinthians, Beto. Me desculpa, mas... Não é isso, não. Mas o nosso amigo já caiu e agora a gente não pode deixar o Corinthians se rever em cima do Santos. Mas você sabe, eu estou otimista, cara. Eu acho que a gente ganha de 2x1, cara. Beto, vamos fazer o seguinte, vamos fechar uma aposta aqui. Não, apostar não é. Você está querendo... O Santos está bem, está por cima, o cara quer ganhar uma aposta de mim. Eu vou no 1x0 no Santos. 1x0? 1x0 no Santos. Vamos fazer o seguinte, já que você quer fazer uma aposta, quem perder, lá vai ter espetinho do meio, paga um espetinho. Está feito. Alguma coisa a gente tem que apostar. Um espetinho, um espetinho no Guaraná. É, um espetinho no Guaraná, tá? Está feito. Vamos fechar aqui na frente. Vou me ver aí. Terça-feira, eu sou obrigado a comer um espetinho. Eu não sei se eu vou tomar um espetinho aí, rapaz. Vamos ver. Hoje tem São Paulo e Água Santa, hein? São Paulo vem com a moral toda. Eu falei, dois jogos, São Paulo quebrou o tabu do Corinthians, lá na Neokimica Arena, ele ganhou um pênalti, campeão da Supercopa do Rei. Rapaz, o que está acontecendo em São Paulo, né? Acho que é formadinho, os ninguém devem ter acreditado no projeto. E é bola para frente. Acho que o Água Santa vai sofrer na mão de São Paulo hoje. E é no Morumbis? Morumbis? Lá pode-se. Fica bem estranho. Não é carnaval mesmo. O cara fica bravo, o Zé fica bravo, mas é complicado, né? No Morumbis, né? Porque é complicado. Mas o São Paulo é favorito, o grande time, está bem, está bem mesmo, para sair do Rival Júnior, agora é a entrada do... O Eduardo fugiu o nome do Novo Tag de São Paulo. Então, eu acredito que o São Paulo realmente está aí, é o favorito. E, junto com o Palmeiras e o Santos, serve os candidatos para conquistar o título de campeão. Mas você vê como é interessante. Voltando a falar sobre o Santos, o Santos que foi rebaixado para a Série B, no Campeonato Brasileiro, péssima campanha, uma administração, uma administração que o presidente só afundou o Santos, passou, se me engano, quatro, cinco técnicos, né? E agora, o novo presidente assume, coloca a ordem em casa, vem o Carilli, contratou, nada menos que seis jogadores aí, arrumou o time, né? Está ajeitado, né? O time do ano passado, parece que é só três que está jogando. Só uma... Era o três. É o João Paulo e o outro nome do Nebra. Que até fizeram uma redução de valores de salário para poder ficar, morrar a camisa de Santos. E outra coisa, né? com a torcedora do Corinthians, eu acho que o Gil está fazendo falta de defesa do Corinthians. Algo bom atrás, né? Amei, né? O Juliano, infelizmente, contundiu. Ainda bem, se não ele ia jogar tudo contra o Corinthians hoje. Ainda bem no sentido, mas ele torce para que o trabalhador se contundiu, né? Mas, infelizmente, por isso que o Santos é favorito, não tem a luta, mas a gente sempre tem que botar a ferramenta que a gente torce, né? Tem que acreditar, né? Está aqui no Marião, aqui, né, Mael? Claro, mas a gente boa. Boa noite, meus amigos, um abraço, vamos, 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 vamos de resenha. Estamos esperando você lá terça-feira. É verdade, hein? É, terça-feira lá, hein? Tem problema não você levar uma cestinha lá, quando talvez não precisa nem levar uma cesta, não um pacote de arroz de sujeito, não, 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 não precisa ser a cesta básica. Não, assim, as pessoas que têm condições de levar a cesta básica será bem livre. A gente vê que foi avulso, aí vai ser montado uma cesta aí. Também são montados cestas. É só montados cestas aí para distribuir. Então, Marião, quero ver você lá, terça-feira lá, hein? Agora, se você quiser uma brastinha para colocar um grande, jogar as meninas lá também, o Duluth diz que não tem problema. Não tem problema. Tem vaga lá. Os boleiros, os amigos do futebol que tiver fim de participar nessa ação, que eu tenho a ter isso que é uma corrente do bem. Mas, lógico, opa, lógico. Então, assim, quem quiser, que joga um futebol, quiser brincar, divertir, no dia do carnaval, só que tem que estar caracterizado no estilo do jogo da saia para não perder. Esse é o preço que se paga para a gente poder fazer isso aqui. Contrariando, sem brincadeiras à parte, mas é um projeto muito sério e o pai de família, o mecânico, o advogado, qualquer um do ato pessoal se transvestir para jogar um futebol em boa ação para a gente poder arrecadar esses alimentos. Então, uns que marcou bastante o jogo passado, o Dida. O Dida? O Dida é maravilhoso. O Dida, ele começa a produção dele na sexta-feira. Ah, é? É, vai aí. Não, não sei que ele entra em campo. A gente tem umas fotos aí depois, não sei se você pode fazer de roubar. você mandou. Eu vou divulgar para fazer uma chamada com as fotos que você me mandou para mim. Vou fazer uma chamada aí. Dudu, o Santos está negociando... Uma marca de caixa de floche. É. O Jajan é outro especialista aí. Calma. Menos, hein? Calma. Calma. Mas, além dele, quem mais que estava com ele? Todo, todo, né, Alex? Ah, tem o Pierre, que se vestiu muito bem. Tem o Fernando, do Pagode, do Pandeiro, que faz parte até da Escola de Samba e de São Paulo, não recordo o nome. É um cara que participa pra caramba. Temos o Edgar, que é o presidente do bar, que também participou. O Paulinho Campana, o Carlão Bote, o Gariba, ali todo mundo, cara, se propõe a fazer isso em causa do bem melhor aí pra algumas famílias. Mas é verdade. Você estava falando de ter um tempo lembrado aqui. Ah, o Edgar, que é o presidente da associação, sabe que ele foi pra Goiás, né? Tá em Goiás, né? Em Goiás, que ele foi lá pra confeccionar a roupa dele lá em Goiás. Eu não estava sabendo, é isso, velho. É, mas estou sabendo. Por isso que ele deixou sozinho aqui. É, eu falei, não, pelo amor de Deus, não contei nada pra ninguém, só estou falando isso tudo, não vou falar mais ninguém. Aí, no final, acho que é filha dele, que é o Barabá, essa mulher. Eu acho que é parente, são parentes. E ela é estilista, tal, tudo, então ela já vai lá e eu vou trazer pra uma mulher. Tá biscando o desenho dela. Tá bem, menina. Ô, Roberto, minha mulher está me chamando a atenção a respeito do Ruquinho. O Ruquinho, quando ele se propõe lá, o ano passado ele foi de... É, o Ruquinho. Ganhou o troféu no Jogo da Saia 2023, jogou o buquê pra cima, ele foi maravilhoso, então, assim, é difícil a gente classificar pessoas um por um ali. É, mas esses que se destacam são o que traz alegria. É, o Ruquinho pode faltar não. O Ruquinho não, ele falou que... Quem pegou o buquê? Foi eu. Eu que peguei... Eu que peguei o buquê. Dani, não vou falar nada. Não, mas é tranquilo, é só uma brincadeira. A brincadeira de hoje é o seguinte. Eu que peguei o buquê com o Ruquinho, eu pedi pra Dani guardar, mas acho que ela ficou meio estilmada lá e acabou. Mas o gostoso é esse daí. O papo que tá tão descontraído, como vai ser lá na terça-feira na Associação do Paraíso de Veterano? Explique pro pessoal, que eu não tenho aí, fala pra onde que é o Campo do Paraíso. O Campo do Paraíso, hoje chamado Campo do Paraíso, onde a Araçatuba, há muitos anos, teve ali denominado como o Campo do Bom Fim. a pedido dos dirigentes da Associação de Bairro do Paraíso que pediram pra manter o nome como Campo do Paraíso. Esse Campo do Paraíso fica ali na Saldanha Marim, de frente à Praça do Paraíso, que tem a Paróquia Paraíso. Ali perto da Escola Joaquim Digo, Genésio de Assis, onde é uma praça que a noite hoje já tá virando tradição de movimento, a parte de alimentação, diversão das crianças ali. Então, o Campo do Paraíso é na frente da Praça do Paraíso, na Saldanha Marim. O jogo vai acontecer dia 13, na terça-feira de Carnaval, que é considerado feriado, a partir das 9h, 9h10 da manhã. E eu faço convite pra todos aqui que prestigiam o programa de debate expositivo. Até obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E é muito importante pra nós da Associação Paraíso de Futebol que está divulgando aqui no seu programa o que a gente consegue fazer lá. E você sabe, sempre que pode, passa lá. Eu vou estar lá terça-feira. E está feito convite a todos, qualquer um. Não é obrigatório a cesta básica, mas um quilo de alimento pra poder contribuir. Pode ser barulho, né? Não pode ser sal, tá, gente? É, pelo amor. Sal não, sal eu aprendi que é tempero. O cara que é cheio que ele leva sal, faz três reais. Então, a gente bate nessa ênfase aí um pacotinho de macarrão, uma bolacha, uma farinha de trigo, um fulbal, um arroz, um feijão. É o que a gente precisa pra... Macarrão que vai cá. Macarrãozinho lá, um molho com macarrão. Exatamente. O que puder contribuir desses alimentos não oferecíveis, a gente está contando com vocês. Só pra finalizar, tô lendo aqui, e não casou ainda. Rapaz, não precisa falar pra mim não. A Dani, a Dani me cobra essa situação da gente formalizar o casamento. E com isso já se passa quatro anos aí. A família foi consolidada. Vamos lá no caso. importante, né? O importante está tudo bem, tranquilo. Bora no caso. Esqueci de me convidar pra festa. Foi porque eu peguei o buquê, eu acho que dessa vez eu ia casar, de verdade, mas a gente mora junto. Mas tem que pegar o buquê ter sabendo outra vez. Se eu pegar o caso, tá feito o desafio. E não é pra ninguém ser diferente de mim, não. Me vou agradecer a sua presença aqui, que nem seu pai esteve aqui, conosco aqui, participando em bate-papo das antigas, papo gostoso, papo descontraído, né? E agradecer pela sua presença aqui no nosso programa de debate esportivo pra divulgar esse evento. A gente vai estar divulgando amanhã, quinta-feira, sexta-feira, segunda-feira também nós vamos estar divulgando. Segunda-feira tem programa também. Falar nisso, amanhã nós vamos receber o pessoal da Ponte Preta, hein? O pessoal da Ponte Preta vão estar aqui amanhã no programa de debate esportivo. E sábado, o nosso bate-papo das antigas, da 11h30 ao 11h30, vai ser lá na Polícia Mirim, na associação lá do nosso amigo o Tada, o Sérgio Tada, do importante sábado, nossa resenha esportiva. Esse programa de resenha esportiva, que nós agora estamos produzindo dentro da programação de debate esportivo, que a gente vai de encontro, a gente não faz o que o estúdio. Então, é um programa que duas vezes por mês, é que todo sábado eu estou brincando dentro da casa, e o ponto de chegar aqui está com a mala-posta. E o primeiro eu fizemos lá na Vila Alva, o pessoal do Regina, Vila Alva, o pessoal do Regina, sábado, estaríamos na Sérgio Tada, sábado, sábado, às 11h30, estaríamos apresentando o programa até ao meio de e meia. Se você quiser receber o programa aí na sua série, do seu clube, onde você se reúne, no Aruchonete, pode contar aqui conosco aqui, só entrar em contato. Um abraço para mim. Obrigado, Beto, mais uma vez. Associação Paraíso Futebol Veterano, em nome do Paulo Campana, nossa amiga Edgar, e todos ali, o Carlão Gote, e termos um apreço por você, agradecemos a oportunidade, e é maravilhoso poder fazer parte do seu programa, que tem bastante audiência e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Terça-feira, eu estou lá, pode ficar tranquilo, não fazer umas tomadas para passar no programa de base corrente. Cidre Gomes, no céu, grande Cidre, ponto esquerdo, Cidre, entrevistar também, um abraço, um abraço a todos, estou aqui em Três Lagos, Mato Grosso do Sul também, talvez você não lembre, mas é o seu pai, que ele jogou uma época atrás, e tem sido grande pessoa. é, está estrante, vou ter que tomar uma linha aqui, não é? Dá uma. Bem, vamos embora, se vocês estiveram conosco até agora, meu, muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer com certeza, às seis e meia, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fique com Deus e até amanhã. Valeu! Valeu!